Bora e CDs, o cara das bandas Ela tá rachada Chegou o tubarão MC Morena Viajando uma louca que só bota com pressão Mas que novinha louca vai descer o habitão Vem sentar, com força vai beber não para Não vou colocar, vou empurrar tudo nesse teu rabão Ai que delícia do caralho, o malabuco Vai, vai, colocando, vai, vai, empurrando Ai que delícia do caralho, o malabuco Tá me empurrando, vai, vai, colocando Vai, vai, empurrando Vai ficar de quatro, vou empurrar na sua tcheca Vai ficar de quatro, vou empurrar na sua tcheca Eu vou botar, vou botar, vou botar na sua pepeca Eu vou botar, vou botar, vou botar na sua pepeca Chegou o tubarão O frenado do paredão Isso é a taxa de tubarão vai bater no seu paredão Aí papai MC Morena, pega o deboche Viajando uma louca que só bota com pressão Mas que novinha louca vai desce do rabitão Vem senta, com força vai beber, não para Não vou colocar, vou empurrar tudo nesse teu rabão Ai que delícia do caralho, o malabuco tá me empurrando Vai, vai, colocando, vai, vai, empurrando Ai que delícia do caralho, o malabuco tá me empurrando Vai, vai, colocando, vai, vai, empurrando Vai ficar de quatro, vou empurrar na sua tcheca Vai ficar de quatro, vou empurrar na sua tcheca Eu vou botar, vou botar, vou botar na sua pepeca Eu vou botar, vou botar, vou botar na sua pepeca É pra bater no paredão Atualiza teu pendrive Aí É tá rachada Paga de bandidona, disse que não se apaixona Que só se envolve uma vez E depois não tem replay Eu vou te botar, vou botar pra machucar Eu vou te botar, vou botar pra te machucar Eu, 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 eu Vou machucar só um pouquinho Pra passar sem focarinho Só pra tu lembrar de mim Deu patu, 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 patu Pra não gostosinho Vou machucar só um pouquinho Pra passar sem focarinho Só pra tu lembrar de mim Deu patu, 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 patu Eu tô falando gostosinho Eu vou te botar, vou botar pra machucar Eu vou te botar, vou botar pra machucar Eu vou machucar só um pouquinho Pra passar sem focarinho Só pra tu lembrar de mim Repertório novo Repertório novo Paga de bandidona Disse que não se apaixona Que só se envolve uma vez E depois não tem replay Eu vou te botar, vou botar pra machucar Eu vou te botar, vou botar pra machucar Eu, 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 eu Vou machucar só um pouquinho Pra passar sem focarinho Só pra tu lembrar de mim Meu patu, 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 patu Tá botando gostosinho É pra bater o paredão Repertório novo Ela tá rachada Hoje vai ser foda louca Hoje vai ser no sigilo Cê tá viciado na bota Brota no barraco, vai ser só tapão no rabo Vai abrir nas pernas, vou te colocar de faca O TBT que ele quer, claro que pode ser postado Eu de quatro lá no quarto, tomando tapão no rabo Então fica de quatro, vou dar tapa no central Eu de quatro lá no quarto, tomando tapão no rabo Eu de quatro lá no quarto, tomando tapão no rabo É pra bater o paredão É pra bater o paredão Hoje vai ser foda louca, hoje vai ser no sigilo Cê tá viciado na botada Brota no barraco, vai ser só tapão no rabo Vai abrir nas pernas, vou te colocar de faca O TBT que ele quer, claro que pode ser postado Eu de quatro lá no quarto, tomando tapão no rabo Time 3, só tensões E é o grande Viajei nessa dona da, do jeito que ela senta Senta gostosinha, em câmera lenta Ela senta com as caras de mal E já é sabida com tu tá Ela, 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 ela senta com as caras de mal E já é sabida com tu tá Então cê dá faz a punição Naquele pequena colheografia Então cê dá, então cê dá, então cê dá Cê tô com o louco que se amou a doce Cê tô com o louco que se amou a doce Vai sentando com o louco, vai sentando com o louco Vai sentando, vai sentando, vai sentando gostosinha Cê tô com o louco que se amou a doce Vai sentando com o louco, vai sentando, vai sentando, vai sentando Cê tô com o louco que se amou a doce Vai sentando, vai sentando, vai sentando Viajei nessa danada, no jeito que ela senta Senta gostosinha, em câmera lenta Ela senta com as caras de mal E já é sabida com tu tá Ela, 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 ela senta com as caras de mal E já é sabida com tu tá Então cê dá faz a punição Naquele pequena colheografia Então cê dá, então cê dá, então cê dá Cê tô com o louco que se amou a doce Então cê dá, então cê dá Cê tô com o louco que se amou a doce Vai sentando com o louco, vai sentando, vai sentando, vai sentando gostosinha Cê tô com o louco que se amou a doce Vai sentando com o louco que se amou a doce Viajei nessa danada, no jeito que ela senta Senta gostosinha, em câmera lenta Ela senta com as caras de mal E já é sabida com tu tá Então cê dá, então cê dá Faz a punição Naquele pequena colheografia Então cê dá, então cê dá, então cê dá Cê tô com o louco que se amou a doce Então você entendam, então cê dá, então cê dá Senta o tom louco que se amou a doce Vai sentando com o amor, vai sentando com o amor Vai sentando, vai sentando, vai sentando gostoso Sento com o louco, porque se amou a outro tempo Sento com o louco, porque se amou a outro tempo Viajei nessa donada, do jeito que ela senta Senta gostosinha, em câmera lenta Ela senta com a cara de pau, e já sabe da quanto tá Ela senta com a cara de pau, e já sabe da quanto tá Então cedo faz a aparição, naquele pique na coreografia Então cedo, então cedo, então cedo Sento com o louco, porque se amou a outro tempo Vai sentando com o louco, porque se amou a outro tempo Vai sentando com o louco, vai sentando com o louco Vai sentando, vai sentando, vai sentando gostoso Sento com o louco, porque se amou a outro tempo Sim, tô com o louco, porque se amou a outro tempo Vai sentando, vai sentando, vai sentando, vai sentando Sento com o louco, porque se amou a outro tempo Ela tá rachada Ela tem uma sentada que o papai gosta Vem posicionando que o papai gana Vai tomar batada, só cadinha brava Muito concentrada, duas faixas Vai tomar batada, só cadinha brava Muito concentrada, duas faixas Vai tomar batada, só cadinha brava Muito concentrada, duas faixas Favorante multimarcas Estourado Ela tem uma sentada que o papai gosta Vem posicionando que o papai gana Vai tomar batada, só cadinha brava Muito concentrada, duas faixas Ai, 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 ai Muito consultada, duas faixas Bete uma botada, só cadinho da água Muito consultada, duas faixas Bete uma botada, duas faixas Bete uma botada, senta com carinho Tô botando gostosinho Essa piranha, essa fada Pede colocada Senta com carinho Tô botando gostosinho Relaxa o nome, bota, bota, botadinha, sali Bruna, bota, bota, botadinha, sali Botei de like, botei aberto e não tem Que botada louca, que botada é de pé Relaxa o nome, bota, bota, botadinha, sali Senta com carinho Bota, bota, botadinha, sali Botei de like, botei aberto e não tem Que botada louca, que botada é de pé É pra bater no paredão Essa piranha, essa fada Pede colocada Senta com carinho Senta com carinho Tô botando gostosinho Tô botando gostosinho Essa piranha, essa fada Pede colocada Senta com carinho Tô botando gostosinho Relaxa o nome, bota, bota, botadinha, sali Sendo na bota, bota, botadinha, sali Botei de like, botei aberto e não tem Que botada louca, que botada é de pé Relaxa o nome, bota, bota, botadinha, sali Sendo na bota, bota, botadinha, sali Botei de like, botei de like, botei aberto e não tem Que botada louca, que botada é de pé Ô Rogerinho Fechadão com essa rachada É tá rachada Ô novinha, tu pediu, tu vai tomar Ô novinha, tu pediu, tu vai tomar É só botadão de frente É só botadão de costa É só botadão de quatro Botadão na chota Peguei ela de cotão, foi lá na tritora Ô Radona, te casar Ô Radona, te casar Ô Radona, te casar Peguei, vem, vem, vem Peguei ela de cotão, foi lá na tritora É pra bater no paredão, o meu babirejoso é Misturou, abaixa e que vai Oh, novinha tu pediu, tu vai tomar Oh, novinha tu pediu, tu vai tomar É só botadão de frente, é só botadão de costa É só botadão de quatro, botadão na chota Peguei ela de quatro, foi lá na tretura só Oh, radona seca Oh, radona seca Peguei ela de quatro, foi lá na tretura só Oh, radona seca Oh, radona seca Oh, radona seca Peguei ela de quatro, foi lá na tretura só Oh, radona seca Oh, radona seca Oh, radona seca Leão, bigo, multi, marcas O original é nóis É tá rachada É o índio Tirapinha Já subiu pra mente, tá querendo levar tapa Coloquei na linguinha, tá ficando esse cara Eita, tá, gostou? Vai jogando lentamente Dropa essa bala do fita, o que tá pra gente A bala do meu copo já subiu pra minha mente A bala do meu copo já subiu pra minha mente Por um incidente Tu senta, tu senta, tu senta com carinho Tu senta, tu senta, tu senta gostoso Vou te colocando Vou te colocando Vou te colocando A piroca vai sentando É a tá rachada É o índio É pra bater no paredão Arruba meu finate Já subiu pra mente, tá querendo levar tapa Coloquei na linguinha, tá ficando esse cara Eita, tá, gostou? Vai jogando lentamente Dropa essa bala do fita, o que tá pra gente A bala do meu copo já subiu pra minha mente A bala do meu copo já subiu pra minha mente Eu se acordei, repete, o que que eu te repete Ficando carinha na sua vida carente Eu se acordei, repete, o que que eu te repete Ficando carinha na sua vida carente Tu senta, tu senta, tu senta com carinho Tu senta, tu senta, tu senta gostoso Vou te colocando Vou te colocando Vou te colocando A piroca vai sentando É a tá rachada É o índio É pra bater no paredão Arruba meu finate Eu quero ouvir tá rachada É a tá rachada Bailão A novinha se amarra Vou balançar o loló Ela vai jogar a raba Tudo que eu mais quero é te dar uma botada Então posiciona pra tomar uma zarrada Ele balançar o loló só vai chamar minha atenção Ele fumar o baseado só vai chamar minha atenção Bota na minha tia que vai chocando com pressão Bota na minha tia que vai chocando com pressão Bota na minha tia que vai chocando com pressão Boto nessa tia que boto tudo nessa tia que Boto nessa tia que boto tudo nessa tia que Bota na minha tia que vai chocando com pressão Bota na minha tia que vai chocando com pressão Time 3 Produções É pra bater no paredão Balão A novinha se amarra Vou balançar o loló Ela vai jogar a raba Tudo que eu mais quero é te dar uma botada Então posição é pra tomar a raba Ele balança o loló Só pra chamar minha atenção Ele fumar o baseado Só pra chamar minha atenção Vou botar na net É que vai socando com pressão Vou botar na xeré É que vai socando com pressão Vou botar na xeré É que vai socando com pressão Vou botar na xeré É que vai socando com pressão Bota, 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 b É que vai socando o coração É que vai socando o coração Ela tá rachada Pra bater no paredão Ela tá rachada Brota aqui na base que tudo vai começar Tu vem por cima e pede pra eu colocar Vou te fuder na onda da bala Vou te fuder na onda da bala Fode bucetinha criminosa Vita, quinta, roça, roça Bucetinha criminosa Brutas e Deus Fode bucetinha criminosa Vita, quinta, roça, roça Bucetinha criminosa Fode, quinta, roça, roça Vou te fuder na onda da bala Tá posiciona pra tomar rachada Fode bucetinha criminosa Vita, quinta, roça, roça Bucetinha criminosa Brota, brota, sopla Fode bucetinha criminosa Vita, quinta, roça, roça Bucetinha criminosa Na piroca, tela Fode bucetinha criminosa Vita, quinta, roça, roça Bucetinha criminosa Vita, quinta, roça, roça Bucetinha criminosa Vita, quinta, roça, roça Bucetinha criminosa E tudo vai começar Tu vem por cima Tu vem por cima E pede pro coca Vou te fuder na onda da bala Vou te fuder na onda da bala Tu vem por cima Fode bucetinha criminosa Vita, quinta, roça, roça Bucetinha criminosa E tudo vai começar Bucetinha criminosa Brota, brota, sopla Fode bucetinha criminosa, pica, pica, roça, roça Bucetinha criminosa na piroca tela Fode bucetinha criminosa, pica, pica, roça, roça Bucetinha criminosa, pode papianha Fode bucetinha criminosa, pica, pica, roça, roça Bucetinha criminosa na piroca tela É pra bater no paredão Bugi do carvaco O alagoa não estourado Ela tá rachada Já cansei da quarentena, que porra de isolamento É festa clandestina, ela tá sentando lento Ela curte os maloca e quer sentar no macete Ela curte os maloca e quer sentar no macete Você tá firme, você pode fazer macete Me bolando na piroca até só picar saindo leite Senta, senta, senta no seu cacete Tô no seu cacete Me bolando na piroca até só picar saindo leite Me bolando na piroca, na piroca, na piroca Me bolando na piroca até só picar saindo leite Senta, 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 senta no seu cacete E bolando na piroca até sofrer caça em leite Senta, 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 senta no seu cacete Senta, 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 senta no seu cacete Você tá firme no seu pau fazer macete E bolando na piroca até sofrer caça em leite, caça em leite Senta, 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 senta só fazer macete Senta só fazer macete Senta só fazer macete É pra bater no paredão Já cansei da quarentena, que porra de isolamento É festa clandestina, ela tá sentando lento Ela curte os maloca e quer sentar no macete Ela curte os maloca e quer sentar no macete Você tá firme, você pode fazer macete E bolando na piroca até sua picaça e lente Senta, senta, senta no seu cacete E bolando na piroca até sua picaça e lente E bolando na piroca, na piroca, na piroca E bolando na piroca até sua picaça e lente Senta, 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 senta no seu cacete E bolando na piroca até sua picaça e lente Senta, sita, senta, senta, senta no seu cacete Senta, sita, senta, 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 senta no seu cacete Você tá firme com o seu pau fazer mais city Me bolando na piroca até sofre pra sair jeit, pra sair jeit Senta, sita, senta, 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 senta no céu É só fazer mais city Pra estar najada Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Amém. 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 Amém.